24 horas comendo comida branca! Logo de manhã, jogamos um iogurte branco pra dentro. Não gravamos muito, mas teve ovo e arroz na hora do almoço. Gente, tava muito bom. A gente comeu só a parte branca do ovo, tá? E de sobremesa foi um... Esqueci o nome disso. Como é que é? É Rafaela, gente. Esqueci. Mas depois, já era umas 5 horas, 6 horas da tarde, né? Horário de verão. A gente já tava comendo banana, a gente não tava com muita fome. Mas nós comemos a banana. Gente, ela não é totalmente branca, mas ela é um pouquinho. Pode falar. Fala, é branco, né? Eu tenho certeza.